Música Bom, eu sou Edson Seco, eu sou músico, compositor e sound designer e integrante do Nu. Eu sou Ligiana Costa, cantora, compositora, integrante do Nu e também pesquisadora em música do século XVII e também ativista no MST. Música Música Quando a gente estava finalizando o disco já, a gente já tinha nove músicas decididas e quase todas já gravadas, a gente estava procurando uma décima, que a gente pensava que dez era um número perfeito para um disco. E aí a gente conversando, me veio assim, mas também logo para o Edson rapidamente, esse desejo de ter uma música política, assim. Eu achava que a gente tinha dado uma volta pela galáxia, além da galáxia, porque a gente foi até Laniakeia, que é o nome do super conglomerado de galáxias, onde a nossa está contida. E aí eu sentia muito pela galáxia, 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 eu sentia muito da aula na escola nacional Florestan Fernandes e fazendo atividades e tal. Enfim, desde sempre os dois muito ativistas e pensando política e sociedade de uma forma muito parecida, eu e o Edson, dividimos das mesmas angústias e tal. Aí eu falei, acho que a gente tem que terminar o disco de fato voltando para a terra, explodindo tudo que a gente não aguenta mais, assim. E aí eu sugeri para o Edson, falei, Edson, ela deveria começar como se fosse uma fábrica, assim, chamando os trabalhadores e tal, né. Aí o Edson, rapidamente, em dois dias, né, Edson, fez a base, compôs a base, que já era exatamente o que eu já sonhava, assim. Foi muito incrível, assim, essa música, porque foram acontecendo coincidências absurdas. Porque logo depois de uma semana, eu fui para o MST para um encontro grande que teve, chamada Dilemas da Humanidade, de ativismo mundial. E eu fui para lá como intérprete, na realidade. E aí conheci o Teth Paul, que é um MC de Ferguson, lá dos Estados Unidos, e ativista maravilhoso. E um grande nome da nova juventude negra americana, assim, talvez um dos nomes mais de ponta, assim, mais corajosos, né. Atuante mesmo. Atuante mesmo. E eu conheci ele lá e vi ele cantando, porque numa situação do MST, ele cantou. E aí foi muito incrível, porque apareceu lá no MST, a meu convite também, o Alfredo Belo, que é meu amigo e irmão. E por acaso ele tinha um estúdio móvel com ele. Aí a gente colocou o MC Teth Paul na sala do MST, com a base. E ele rapidamente, ele escreveu a letra, falei para ele dos conceitos da música bomba. E ele compôs e cantou de uma única vez, assim, muito incrível. E aí, isso, eu voltei desse encontro de Lemos da Humanidade com esse material e a angústia, assim, de não conseguir escrever uma letra à altura do que o Teth Paul tinha feito e à altura das nossas angústias. Porque a gente queria colocar tudo, né? A questão do Palestina, a questão do agronegócio. Música bomba contra todo o veneno e o agronegócio táxico nos força a engolir. É uma música que a gente tem muito orgulho dela, porque ela encerra o show e a gente faz todo um sentido, assim, de fato, ser bem explícito. Porque quando a gente fala do universo nas outras músicas, a gente fala de observar a Terra de longe, de observar os seres humanos e de, enfim, de uma contemplação externa e interna, né? A gente também tá falando de política, de certa forma, né? Mas aqui a gente foi bem ao pé da letra mesmo, assim, tipo, mostrando quem somos e quais são as nossas intenções aqui nesse planeta, né, Xiu? Não, 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 não.